Música Comemorando 60 anos de idade e 40 de carreira, o nosso convidado segue incansável viajando por todo o país fazendo o que mais gosta, música. Além disso, divulga também o novo trabalho no cinema. O refrão recebe hoje Oswaldo Montenegro. Cada vez que eu subo ao palco pra cantar Eu me lembro de você Será que ainda quero falar Ainda há coisas pra contar ou pra dizer O vento corta a pele Mas o coração por dentro resistiu O sol lá fora é novo Mas você não viu Cada vez que alguém me olha com atenção Dá vontade de gritar Que o tempo tá na contramão E é preciso de algum jeito se apressar A vida exige sonhos E o amor é só um jeito de sonhar E não há mais segredo Se a gente falar Mas eu sei que fiz as coisas do meu jeito Não há o que consertar Cada um tem sua história Só quem viveu é que pode contar E o passado é diferente na memória E o certo é o que virá Abre a porta da alegria E deixa eu entrar Abre a porta da alegria E deixa eu entrar Muito obrigada pela sua presença aqui no refrão Prazer recebê-la Prazer é meu Oswaldo, vamos começar contando Como é que começou o seu envolvimento com a música Como é que ela chegou até você Qual é o início dessa história? Bom, eu tive pais e avós muito musicais Ninguém era profissional Mas todo mundo tocado e tal E depois, quando eu fui pra Minas Gerais São João del Rey Os ceresteiros entraram Muito forte em mim Aquilo me fez ser músico Todo fim de semana Tinha serenata na minha casa E fora da minha casa Eu saía, garoto, acompanhando aqueles ceresteiros ali E era uma sensação muito linda Porque ali a música estava ligada ao afeto E ali a música não tinha nenhuma necessidade de qualidade Todo mundo cantava Quem cantava mal, cantava Quem tocava, quem cantava bem, cantava Eu não sabia nem que existia cantor Pra mim, na minha infância, todo mundo cantava Porque eu fui criado vendo todo mundo cantar Era muito natural Foi ali que eu resolvi ser músico E os seus pais, na época em que você disse Vou ser músico, vou trabalhar com música O que acharam disso? Meus pais sempre deram a maior força Mas eu não tive essa sensação Eu fui cursando normalmente o colégio Eu cheguei a fazer seis meses de comunicação E a música foi acontecendo As artes foram acontecendo Eu não tive um momento que eu decidia É por aí que eu vou Eu fui indo É verdade que tem muitos anos que você não tirou férias? Nunca tirei Não faz falta? Não, não faz falta Eu acho um privilégio muito grande Eu trabalhar numa coisa que eu amo tanto E receber pra fazer uma coisa que eu pagaria pra fazer De onde vem tanta energia? Eu acho que vem da minha incapacidade de lidar com a vida fora da arte Eu tenho uma aflição muito grande quando eu estou de férias Tenho uma falta de talento pra me divertir fora da arte Então eu vou emendando um projeto no outro E realmente assim eu me sinto feliz De verdade E só assim Um dos seus shows Chama Trilhas Tem a ver com isso? Com o fato de estar sempre na estrada Sempre trabalhando? O show Trilhas tem a ver com Com essa brincadeira Entre ter feito muitas trilhas Pra dança Pra teatro Pra TV Pra cinema E Trilhas no sentido de caminhos Que eu sou uma pessoa que vive na estrada desde sempre Oswaldo, você segue com três shows diferentes Ao mesmo tempo, como é que é isso? Cada cidade contrata o show que quer Tem o show que eu apresento Por exemplo, em Brasília foi o A Porta da Alegria Que é um show com uma banda mais pesada Em outras é o Trilhas Que é, como eu te falei, sobre músicas que eu compus Pra teatro, cinema e tal E tem o Canção Nua Que é um show que eu vou sozinho E praticamente é um encontro de pate-papo meu com o público É um show mais íntimo São esses três shows E que a própria cidade decide Que show ela vai contratar O repertório às vezes se mistura um pouquinho Ou tem diferença? Às vezes se mistura e tem diferença Né? Mas tem algumas músicas Em todos os shows Eu atendo Se o público pedir uma música Eu tenho o maior prazer de tocar E o público pede Sempre pede O público pede Pede e a gente atende Lua e Flor Bandolins Lua e Flor Bandolins Eu acho que as duas músicas mais pedidas É muito engraçado isso Porque isso é um sintoma Do tempo que a gente vive Que é o tempo da internet As duas músicas mais pedidas nos shows São a lista e metade Que nunca frequentaram as TVs e as rádios Quantas canções que você não cantava Hoje assovia pra sobreviver Quantas pessoas que você amava Hoje acredita que amam você Foram músicas que a internet divulgou A internet tem multiplicado até hoje A internet está mudando, mudando tudo Você falou dos shows, né? Das diferenças, dos repertórios Em algum momento dá aquele branco assim no palco Qual é o show que eu estou fazendo? Acontece isso? Acontece Acontece até mais vezes do que eu gostaria E aí, como é que sai essa situação? Eu olho pra banda e reconheço Eu olho pro roteiro que tem no chão Ou até pergunto Mas já aconteceu de me confundir O público ajuda ali também com o repertório? Ajuda, mas não é exatamente um branco É essa variação que às vezes realmente me confunde Mas depois que o show engrena Ele tem uma cara, ele tem um jeito E esse jeitão me leva a não esquecer mais Que isso que eu estou fazendo Agora com tantas músicas Com tanto trabalho Te incomoda às vezes o fato de ter que tocar Sempre as mesmas músicas que o público pede ou não? Nunca Eu tenho o maior prazer de tocar Músicas que o público ali quer ouvir Eu acho que é uma questão de gentileza E acho que é uma honra pra mim Depois de tantos anos O cara ainda querer ouvir aquela música Sozinho eu não tocaria jamais Nem ouviria Mas se o cara foi até ali Perdeu o tempo dele e quer ouvir Eu tenho o maior prazer de tocar Tá certo A gente faz agora uma rápida pausa Daqui a pouquinho o refrão está de volta Não saia daí Música 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 Amém.